De um ponto de vista de quem não trabalha na área de térmica e fluidos, às vezes aparecem algumas dúvidas sobre o funcionamento dos sistemas de refrigeração. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Nós vamos tentar diferenciar as principais formas de transferência de calor para resfriar o ambiente usando como exemplo dois equipamentos típicos e domésticos. O ar-condicionado e o ventilador. Bom, o ventilador, em princípio, a principal forma de uso dele é que ele usa o princípio da convecção. Na convecção existe troca de calor junto com troca de massa. Então, é o que se propõe no escoamento turbulento. O ventilador produz um vento turbulento quase sempre que vai, devido aos seus vozes, não só trocar calor com lugares mais quentes, mas para promover uma mudança de massa, tirando as partes mais quentes de um lugar para o outro. As partes mais quentes, quando esquentam, elas ficam menos densas devido à maior agitação das partículas, por isso elas têm a tendência também de mover de lugar. Isso se chama convecção natural. Quando você, além disso, coloca uma hélice ou uma pá, algum mecanismo para ajudar o fluxo, você tem a convecção forçada. O ar-condicionado não usa esse princípio. O ar-condicionado funciona em grande medida como uma geladeira, em certo sentido termodinâmico, como uma geladeira aberta, em que existe um fluido refrigerante que fica circulando e trocando de estado físico. Na terrodinâmica você percebe que as substâncias ou misturas simples de substâncias, elas têm a propriedade de que quando trocam de estado físico, passam do líquido para vapor ou vice-versa. Por exemplo, quase toda a energia é usada para mudar o estado físico. É o que nós chamamos de calor latente, porque as partículas estão no estado em que a energia será usada para mudar a distância média entre as partículas e a agitação média de patamar. Fora dessa região, o calor que se coloca, a troca de calor que se coloca, vai fazer variar a temperatura, que é um nome macroscópico para a agitação média das partículas. Porém, quando você troca de estado físico, você pula de patamar estruturalmente. Então, no ar-condicionado, existe o fluido refrigerante trocando de estado físico, isso é promovido por um evaporador, por um condensador, que vão favorecer essas trocas de calor. Então, ele é aquecido e resfriado sucessivas vezes em ciclo, para que quando estiver trocando o estado físico para outro, ele receba e devolva calor. Ele devolve calor para um ambiente externo durante esse ciclo. Hoje em dia, até é como um ar-condicionado do tipo split, dividido, em que de um lado você está fazendo a troca de calor para um estado físico, em que ele vai absorver calor, e do outro lado do split, da outra peça do split, ele vai fazer o outro processo inverso, em que ele vai emitir calor. E aí você está produzindo as que nós chamamos de bomba de calor, tirar calor de um lugar. Um que está mais frio para um que está mais quente. Então, o ar em contato com o trocador de calor, que tem o fluido refrigerante circulando por meio de uma bomba operada por um motor elétrico, esse fluido refrigerante, ele é evaporado, quando ele é evaporado ele recebe calor latente, para que isso aconteça, puxa o ar do ambiente, deixa o ambiente mais frio, e algo ao contrário acontece do outro lado. Assim, então, você tem o mecanismo de troca de calor cíclicamente operado por um fluido refrigerante dentro de um trocador de calor. Uma consequência bastante conhecida do ar-condicionado é de que como ele está trocando calor com o ar, durante a troca de calor, para o calor latente do fluido refrigerante, através das paredes do tubo do trocador de calor, a troca de calor latente também pode acontecer com o vapor d'água no ar, que está sendo refrigerado. Então, pode-se condensar uma parte, uma fração do vapor d'água no ar, reduzindo, portanto, a umidade do ar do ambiente que está sendo refrigerado, que é uma consequência conhecida, de deixar o ar mais seco. Então, os princípios de transferência de calor desses dois mecanismos, eles são completamente diferentes, e eles também estão associados, por exemplo, a uma outra questão de transferência de calor associada ao fato do atrito. O atrito esquenta, quando você faz atrito de solo, você produz calor, mas o atrito com o fluido a gente associa com a ideia de que ele resfria. Na verdade, o que acontece é que o atrito, o contato de partículas umas com as outras, sempre vai esquentar pelas colisões, micro-colisões que acontecem com as rugosidades. Porém, o que acontece com o fluido, geralmente é o que nós chamamos aqui de convecção. Você vai produzir partículas realmente mais quentes, mas elas já são passadas adiante, enquanto outras mais frias entram. Então, você está movendo o calor junto com massa, e aí você tem essa impressão de que o atrito com o fluido, ele esfria em vez de esquentar. Se você gostou dessa explicação, gostaria de sugerir algum tema, pode comentar aqui nos nossos vídeos, se inscrever no canal e curtir. Muito obrigado pela atenção. Um pouco da umidade do ar. Chata. Eu vou falar de novo. Eu não vou almoçar agora. Você pode ir. Uma consequência bastante conhecida do ar-condicionado é de que, pelo fato de você estar trocando... Eu vou dar a ração pra ela, não tem jeito.